Bom dia, boa tarde e boa noite. É isso aí, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha. Ainda há pouquinho fizemos um vídeo lá. Obrigado. Miau. Olha o cheiro. Ô mãe, quer dizer que ele comece? Ué, tem três brancas aqui? Sim. Não, isso é enterrado. Então, esses brancos aqui que é... Fêmea. Pô, tira. Aí, pessoal. É o pedacinho. Olha a câmera mesmo, toma um pedacinho. Nossa. Um pedacinho, olha. Vira aí, pra eles ver. Quase que quem ficou com um pedacinho foi eu. Esse ficou furaçado por causa do cheiro. É porque eu como por dois. É, eu como dois olhos. Um pedacinho. O pai tá gravando. Miguel. Cadê a bênção, Branca? Sai de tudo pra lá. Dá licença. Não, moço. Não, moço. Os três brancos aí de cima é macho. É só uma lá. Olha lá. Branquinha lá embaixo, que é a fêmea. Que ainda você falou que o bonitão também é esse macho aí, ó. Das orelhas caídas. É esse aí. Consegui. Tcharam. Consegui ali. Indignia. Eu passei a patria de Deus mesmo. Passei ali. O cara joga fora as pães de mim. Aí eu consegui. Agora ela vai pegar. Todo... Todo dia, né, amor? É todo dia. Todo dia aí pra ir lá buscar. Ai, que bênção. E as gostas com tudo isso aí, hein. Ainda vai dar pros debaixo. Ai, que gachinha, gente. Ai, cadê aquele que nasceu? Que é cinzinho. Cadê ele? Tá por aí. Fia, mano. Tem mais estático um pouquinho. Se ficar balançando demais, depois fica ruim. É mesmo? Não tô vendo ele não. Eu acho que ele é ruim. Ai, mas agora ficou bom demais. Olha a capa aí do mitra que ficou bom. Eu vou limpar aqui embaixo, né, que tava os machos aqui. Não engorda. Olha o benzor. Olha o zóide. Acho que eu nem engorde. Eu não engorde. Pode lá. Não, não quer porque é melhor. Vou pegar nas... Olha o zóide. Pessoal, vou responder algumas perguntas aí, né? Um amigo aí me perguntou, ele tem um macho, uma fêmea, que tem sete meses aí e até agora não procriaram. E existe sim, viu? Animais inférteis aí, animais aí que não tem algum probleminha na genética deles aí. Porque a fêmea, quando ela tá em ponta de ser fecundada, né? Daqui a pouco eu vou explicar outro porém aí da fecundação da fêmea. Parece que eles vão morrer no mato, né? Aqui embaixo ficou muito melhor pra eles, ficou sequinho. Criar prear em madeira, pra mim, eu não gostei. Já tá com o cheiro de salgado no meu dedo. E assim, eu não gostei de... De criar na madeira ali, né? Gostei mais de criar solto ali. Acontece sim, viu, pessoal? Já tem aí algumas fêmeas aí, elas são fertilizadas. O macho copula ela, mas aí ela vai como o filhote. E tem animais aí, tem machos aí... Não, meu filho, não tem como você fazer mais barulho pra lá, não? Não, meu filho, não tem como você fazer mais barulho pra lá, não tem como você fazer mais barulho pra lá. Mata agora as pães de... Pães de mim aí. Tem que dar uma separada nos filhotes aí, pegar todos os filhotes. E... É, deixa eu ver... É, existe sim animais aí inférteis, né? No caso eu aconselhei ele a trocar aí o macho, né? Colocar outro macho aí. Se ele não copular a fêmea, troca a fêmea, né? No caso vai ter que trocar os dois, no final das contas. Que a fêmea aí, a partir de seus três, quatro meses, ela já tá aí... Apropriada pra fecundar, né? O mês exato aí, no caso seria com... Com seis meizinhos, né? No tamanho dessas femininhas aí, quer ver? No caso aquela ali, ó, tem três meses. Essa dali, a mãe dela ali. Então ela tá quase chegando no tamanho da fase adulta aí. Tem três, quatro meses aí. Então daqui a pouco tempo eu deixo ela... Vou me organizar primeiro, né? Aguentar manter aí, que se colocar um macho aqui, dobra, triplica a criação. Então tem que ter alimento pra eles, né? Estamos chegando aí no período de estiagem também. E aí tem... E aí tem um outro rapaz aí que tá perguntando a respeito de... Quanto tempo pode deixar ela procriar, né? De partir do parto. As minhas aqui, pra ter rendido muito, é... Quando ela pare... A partir da hora que elas pare... Ela já pode ser copulada de novo, né? Então assim, eu não deixo, porque aí dá um exagero na população. São animais aí precoce, né? E eu faço a separação, né? Filhotes aí de 15 a 20 dias, eu retiro das mães. Filhotes, de 15 a 20 dias eu retiro das mães. Porque os machos aí, de 20 dias à frente aí, ele copula a própria mãe, né? Então imagina uma coisinha desse tamanzinho aqui, sai futricando aí na cima tudo aí. Aniquila a criação, pode dar aí uma coisunidade, né? A coisunidade nada mais é que coisamento entre filhos e... Entre irmãos e irmãs, pai e mãe, é... Filhos com pais e mães, avós. Tem a ligação muito próxima aí do gênero, né? E aí ocorre de vinha, é faltando orelha, perna, né? Teve um inscrito aí que me relatou aí que teve um que nasceu sem as duas patas da frente, né? E não vive muito, né? A vida do animal é encurtado. Então, o ruim para um animal desse... É ter sua vida aí cansativa, né? Faltar uma perna, uma orelha, algo aí do... A orelha até que vai, né? E pode dar problemas na dentição também. Vi aí muitos vídeos com... Em relação à dentição dos porquinhos da Índia. Quase na fase adulta já. Se você quiser ter aí uma grande população, Deixa... E marcha aí à vontade com as fêmeas, né? Ela vai parir, ele já copula ela. E ela vai amamentar. Durante uns três dias ele vai ficar copulando ela. E ela vai... Amamentar e gerar os outros filhotes da barriga, né? Então, para ela se torna cansativo. Daí queda de... Tem algumas fêmeas aqui que estão com queda de pelo, né? Magra. Então, você meio que adoece as fêmeas, né? Se fazer isso. Deixar diretão procriando. Fica cansativo para ela. Porque ela tem que comer muito para gerar... Um... Bebezinho lá dentro. Não, né? Em torno de três a quatro bebezinho dentro da barriga. É gerar e amamentar, né? Então, para ela se torna muito cansativa. E como ainda... Eu não tenho assim um meio... Meio assim de venda, né? Não pretendo ainda vender. Vontade eu tenho, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho rir. Porque ela está quase monetizando. Então, eu consigo manter tudo e mais, né? No caso, colocar um macho aqui. Deixar ele cruzar tudo aí. Dobre... Triplicar, né? Tendo monetização, a gente consegue isso aí. Comprar a ração adequada. É isso aí. Espero ter ajudado vocês aí com essas três respostas aí, né? No manejo. No caso, aqui embaixo aqui tem filhote macho aqui. E já está prestes a ser retirado daqui. O resto é tudo filhotes fêmeas aí, né? As mães e os filhotes fêmeas. Por ser ele todo fêmea, eu não precisava deixar aí... Separado aqui no meio, né? Não tinha precisão. Agora ele trocar as águas, né? Acabei de chegar da rua. É isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.